Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas, mais um vídeo para indicar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou te indicar um dorama japonês chamado me encontre depois da escola, e esse drama que acabou de chegar na plataforma, ao mesmo tempo que ele é incrível, ele também é muito mas muito polêmico, e para eu te explicar essa combinação, eu vou ter que te dar alguns detalhes da trama do dorama, detalhes que algumas pessoas podem considerar spoilers, e por isso eu me sinto na obrigação de deixar esse aviso. Recado dado, deixa eu te explicar porque esse drama é tão bom e tão polêmico ao mesmo tempo. Um dos motivos da polêmica é que a série conta a história de uma paixão proibida, isso porque o protagonista do dorama que se chama Akira sente uma forte atração por sua professora que trabalha como substituta na escola rural que ele estuda, e a professora que se chama Eijiri, não demora a perceber que o aluno tem uma atração por ela, no primeiro momento ela até corta ele, mas com o passar do tempo eles acabam se aproximando, e após essa aproximação, muita coisa acontece e o dorama acaba dando um salto de três anos no tempo, e nesse salto no tempo, a Eijiri acaba reencontrando com Akira, e isso mexe muito, mas muito com ela. Só que nessa linha do tempo, o passado da professora acaba sendo revelado, e isso traz grandes consequências para ela. Como eu disse, a história é muito polêmica, mas ela é muito bem contada, e até por isso, o drama japonês, é um baita dorama. E você, já assistiu o Me Encontre Depois da Escola? Gostou do que viu? Achou polêmico? Descobriu ele por causa desse vídeo? Deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!